Salve, salve, galera! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Larissa Maitá e hoje a gente vai aprender uma levadinha básica de parte do alto aqui no Pandeira de Nada. Vai ser assim, ó. Então, galera, antes de falar dessa levada, o de sempre. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque toda semana tem novidade. Toda quarta-feira vai ter vídeo novo pra vocês, sempre dando uma dica, ensinando algum ritmo. Então, se inscreve, simbora pro vídeo. Olha, como é que vai funcionar essa levada de parte do alto? Existem várias formas de se tocar a parte do alto, mas hoje eu vou dar uma dica bem rápida e simples pra vocês aprenderem uma forma de se tocar o partido alto. Ele vai ser assim, vai ser dividido em quatro partes. E aí eu vou separando parte por parte, beleza? A primeira parte vai ser assim, ó. Um, e, dois, e. Um, e, dois, e. Um, e, dois, e. Aí, antes de perguntarem, já vou falar. Tá tudo preso. Primeiro tempo preso, segundo solto, terceiro preso, quarto solto. A mesma coisa tradicional aí que acontece geralmente no samba, beleza? Então, ó, primeiro tempo tá todo preso. Eu tô fazendo todas as notas presas. Então, eu tô fazendo tum, tum, pá, tudo preso. Show? Agora, a segunda parte, eu já vou emendar com a terceira, porque elas são iguais. Elas vão ser assim, ó. Um, e, dois, e. Um, e, dois, e. Viu que eu toquei uma parte solta e a outra parte presa? Pois é, porque eu fiz a parte dois e a parte três. Então, é. Um, e, dois, e. Agora, vamos fazer a um, a dois e a três. Vai ser tum, tum, pá, tum, pá, tum, pá. E para aí. Um, e, dois, e. De novo, foi. Foi. Mais uma vez. Massa. Agora, a última parte. Essa última parte, eu já ensinei para vocês num vídeo falando sobre a condução. É a última partezinha ali da condução. O tempo quatro, vai ser assim, ó. Então, a levada inteira vai ficar assim, ó. Beleza? Vamos fazer junto? Um, e, dois, e. Massa. Agora, a gente vai emendar e vai ficar fazendo esse loop aí, para poder treinar a levada inteira, como se a gente estivesse tocando mesmo. Então, vai ser tum, tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, tum, títum, tum, tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, títum, títum, tum, títum, 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 títum. Beleza? Simbora. Um, e, dois, e. Um, e, dois, e. Massa. Agora, a gente vai acelerar, para poder trazer um pouquinho mais de swing para a nossa levada. Tá bom? Vamos nessa. Um, dois, três, foi. Massa, galera. Então, eu ensinei para vocês aí uma levada básica de parte do alto. Vocês podem introduzir ela no samba de vocês. Faz revezando, faz condução, faz parte do alto. Pega esses elementos, pega esses ritmos e coloca no repertório de vocês para sempre estar melhorando. Massa? Então é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu sou Larissa Maitá. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.